Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosas hoje exala a grandeza de alma. O escritor Levi Tostoi dizia, não há grandeza de alma onde não há bondade. A bondade é uma daquelas características aparentemente fácil de ser vivida, mas que na realidade exige compromisso interior, sendo rara e muitas vezes difícil de se encontrar neste mundo hostil em que vivemos. O nosso desafio é aquele de superar o egoísmo, o narcisismo, a maldade alheia e tentar dentro dos nossos limites responder, dando o melhor de nós, fazendo o bem. Nelson Mandela dizia que a felicidade pode ser alcançada entre seres humanos dispostos a confiar e a acreditar na bondade das outras pessoas. Essas palavras são desafiadoras, podem até parecer ingênuas, mas têm tudo a ver com a moral, que nos convida a fazer todo o bem usando todos os meios, de todas as maneiras, em todos os lugares, todas as vezes e a todas as pessoas que encontrarmos. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida, juntos para olhar além. Tchau, tchau.